O chileno Joaquim Neiman abriu a temporada de 2024 do Tour Europeu na última semana com esse Holy One no buraco 4 do Royal Queensland, em Brisbane, sede do Australian PGA Championship, a caminho de terminar em quinto lugar, com 13 abaixo. O australiano Mark Lishman, um dos favoritos da torcida, fez esse bird no 18 para jogar 64, somar 16 abaixo e encerrar a semana na terceira colocação. O vice-campeão foi o japonês Rikuya Hoshino, que fez esse bird no 11, a caminho de marcar 68 e somar 17 abaixo em 72 buracos. Mas o dia era mesmo de outro australiano, Minjoli, que vinha fazendo uma impecável rodada final no maior torneio de seu país. Minjoli colocou uma mão na taça depois de embocar de fora para fazer eagle no 9 e comemorar com vontade. Mesmo errando o putt para par no 18, Minjoli jogou 68 na rodada final, o suficiente para somar 20 abaixo, vencer Roshino por 3 e comemorar o primeiro título da nova temporada europeia, que sempre começa no final do ano anterior. A abertura da nova temporada do Tour Europeu teve ainda um segundo torneio na última semana, o Jogorg Open em Johannesburgo, que valeu também para o circuito sul-africano. O campeão foi o local de Inburmister, membro do Live Golf, de 34 anos, que jogou 64 na volta final para vencer com 18 abaixo do par e 3 à frente dos adversários. Esse foi seu terceiro título do Tour Europeu e sua nona vitória no Sunshine Tour sul-africano.